E essa é a Móveis Imigrantes. Você que tá querendo fazer o dormitório da sua casa, ocupando bem o espaço, né, pra deixar tudo no seu devido lugar, pode correr pra cá, faz um orçamento sem compromisso que você vai fazer bom negócio. Eles têm pagamento super facilitado, eles seguram o primeiro cheque, não querem perder vendas. E olha, preço de arrebentar, esse é um dormitório com cama embutida de casal, só 10 parcelas de 200 reais. Você sabe, tem os acabamentos pra você escolher, módulo, mafim, cerejeira, é só vir pra cá e negociar e fazer de acordo com o seu sonho e sua vontade. Agora vem comigo porque tem mais. Você vai encontrar aqui armários grandes de até 3 metros, armários com camas conjugadas pra quem tem pouco espaço pro quarto de solteiro, com bancada pra quem precisa colocar o computador. Esse daí, olha, com bancada tá saindo 10 parcelas de 185 reais também, vários acabamentos. E só pra terminar, aqui um de casal em L, com cama embutida. Esse também tá muito interessante, custa barato. 10 parcelas de 275 reais, te esperando no Lar Center Piso Superior. Tem no Interlar, Interlagos e Erika Anduvia no Shopping. Deu o telefone aqui, é 6222-2811. Móveis imigrantes, vem pra cá!